Purchase your tracks today Embiuda Esta música é para ti Quando te conheci, teu olhar conquistou-me Tu que pela paz tomo, não sou telemóvel Mas ativei o modo de voo Não sou telemóvel, mas ativei o modo de voo Posso não ter muita guita, miúda Não estresse, não complica por ti Eu vou roubar nada a ti A faltar meus erros do passado Não tem que ser chamados para o meu futuro Do teu lado, sou mais bela Sou mais bela, sou mais bela Sou mais bela da minha vida Sou mais bela, sou mais bela, sou mais bela És a minha doce e cadela Purchase your tracks today Olho o luar e lembro como te estou a amar Nada menos podes dirigir a ti Olha para mim e eu agora estou aqui Olha para mim e eu agora estou aqui Estavas amargurada, mas agora o caminho é nosso Junto está a mesma estrada Teu, tu que é único Nosso amor não é luta Purchase your tracks today Mostrair o melhor de ti Dá-me a tua boca para eu beijar Dá-me os teus lábios para eu beijar Deixa-me olhar para ti Te perdoar que de ti quero cuidar E o teu toque é único Nosso amor é lúdico Prometo-te amar Não irei Não irei Não irei Não irei te decepcionar Miúda, dá-me a tua mão Deixa eu cuidar do teu coração Não prometo que nunca Mas eu vou deixar aqui no chão E vou cuidar desse teu amargurado coração Coração Yeah Miúda, dá-me a tua mão Eu quero te provar que contigo Que eu não sou o player Que contigo eu sou o rei Que contigo eu sou o rei Purchase your tracks today Tu vais ser a minha rainha Eu vou te cuidar Vou te provar que de ti quero cuidar Eu vou te provar que de ti vou te cuidar Que de ti vou te cuidar Ei, miúda, senta aqui Vai sentir Vai sentir o quanto o nosso amor está a bater Nosso amor está a bater, ué Nosso amor está a bater, ué Eu sou aqui a tocar já que vem Miúda, dá-me a tua mão Eu quero cuidar desse coração Olha para os meus olhos e diz-me que não Não queres ficar comigo Olha nos meus olhos e diz que não queres ficar comigo Eu não aguento ficar sozinho Eu só te quero do meu lado Por favor diz-me que sim Eu sei que sou o teu menino Purchase your tracks today Baby vai, 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 baby vai Eu quero te provar que de ti quero cuidar Miúda não te amo e nunca te vou decepcionar Miúda tu és a eleita Miúda tu és perfeita Tu és única Yeah Amo-te